Então vamos lá, vamos dar início do nosso quarto e penúltimo módulo do aplicativo de escritório. Nós fizemos já três módulos anteriores e eu vou aconselhar que vocês façam eles na sequência. Então esse quarto módulo é o aplicativo Finanças, você vai receber duas partes aqui, que é uma com os arquivos iniciais e a outra com o que eu concluí dentro desse módulo, com os arquivos finalizados. Então se você não fez os anteriores e ainda assim quer começar por esse, estão aqui as APIs para você colocar junto ao seu projeto, tá? Um pré-requisito para esse sistema, para esse aplicativo, é ter feito obviamente o sistema web de escritório, porque ele comunica justamente com ele. Aqui o aplicativo em si, você só tem que executar o Yarn para poder instalar as dependências nele e aqui está o banco de dados. Ah, mas não sei fazer nada disso, então não comece por esse, né? Vamos fazer na sequência aí para aprender do zero todo o projeto. Eu já estou com o meu aberto aqui no Visual Studio, acho que ele até está rodando, vou dar um CTRL-C aqui para ele parar, tá? Aqui, assim que vocês abrirem, a primeira coisa que vocês vão fazer é dar o comando Yarn para poder então fazer a instalação das dependências. Se você abriu do meu projeto, se você está continuando do seu projeto mesmo, tranquilo, já pode até pular para a próxima aula, que é essa aqui, eu vou só rodar o projeto e explicar sobre as configurações, tá? Então o comando que eu estou falando sempre é esse aqui, para a instalação das dependências, que é o Yarn. Entra na pasta do projeto e executa ele. Aonde está o comando da API? Eu dei uma modificada no módulo anterior, tá? Então nós criamos uma variável chamada URL que não aponta diretamente para a pasta da API. Ele aponta para o endereço raiz, aonde está o meu projeto, onde está o sistema web do escritório, ok? Porque a pasta API está dentro dela. Na verdade, a única coisa que mudou foi isso aqui, ó. Estava assim e eu tirei ela. Por quê? Porque dessa forma eu posso utilizar também caminhos que estão aqui, ó, no meu projeto web. Como, por exemplo, o caminho para as imagens, né? Que seriam lá o caminho da pasta com arquivos, entre outros, que eu vou estar compartilhando com o meu aplicativo. Então fica muito mais fácil do que eu montar duas URL. Eu monto só uma e na hora de pegar essas APIs, né? De consumir, eu passo a pasta API, conforme eu tinha feito e tinha também explicado. Então, após ter feito isso, você vai dar um Expo Start, né? Se já tiver instalado o Nude Modules, que é essa... Quando você dá o IAR, ele coloca essa biblioteca. E aí nós vamos, então, poder rodar o projeto. Lembrando que aqui você passa o seu IP, ok? Verifica aí. E se você estiver trabalhando no servidor local, né? Se você estiver com o banco já hospedado, não tem problema. É só passar o caminho dele. Se estiver no servidor local, você precisa passar o seu IP para que ele possa encontrar a partir do telefone. E, obviamente, os dois conectados aí, a mesma rede de conexão. Agora é o seguinte, ele vai executar... Deixa eu já deixar aberta aqui as minhas APIs. Está aqui no meu projeto do escritório. Então, nós temos já aqui muita coisa encaminhada, né? No módulo passado foram as tarefas e a gestão dos funcionários. E agora nós vamos passar para essa próxima etapa, que é... Talvez não precisava nem de ter rodado ali, né? Porque agora eu vou precisar de criar uma outra pasta aqui para nós podermos trabalhar. Então, faz o seguinte. Dentro lá do aplicativo, vem aqui, ó... Na pasta do React... React... App escritório. Daqui a pouco eu vou criar, então, junto com vocês, as dependências necessárias para nós podermos... Ele já está rodando aqui, ó... Para nós podermos montar, né? Essa nossa estrutura. Então, vai ser aqui dentro de Screen. E também vou deixar aberta a pasta com as APIs. Aonde nós também precisaremos aqui... Ajustar essas informações. A minha API está aqui dentro, ó... Do XAMPP. Está dentro da pasta do próprio projeto web, tá? Que foi essa aqui do escritório. Aqui dentro de API. E aí nós tínhamos feito já todas essas estruturas aqui para o aplicativo. Ele já está abrindo ali, então vai dar para ver melhor, né? Aqui ele vai mostrar as tarefas de hoje e toda a estrutura de movimentação do sistema web para a data de hoje. O que eu quero agora é trabalhar aqui, ó... Vamos fazer primeiro as contas a pagar. Depois que ela estiver pronta, nós partiremos aí para as contas. Para as contas a receber e para as movimentações. No aplicativo, eu vou querer basicamente isso aqui, ó... Um intervalo de datas para consulta. Vencidas hoje e amanhã. É só isso. Não precisa de totalização nada lá. Porque lá nós temos uma tela limitada. Quanto aos recursos, aqui nós temos edição, informação da conta. Vamos ter também exclusão. Parcelamento, tá? Baixa na conta. E inserção de arquivos na conta. Tudo isso aqui eu vou preservar para que nós possamos também estar inserindo aí na nossa conta. Então, ok. Feito isso, deixa eu ver aqui. Ele já rodou o meu projeto. Pronto. Eu vou fazer a leitura com QR Code. Deixa eu abrir aqui no telefone. Vou limpar o que eu tinha antes aqui, né? Instalei caso você não tenha o Expo no celular para poder rodar o projeto. Então, feito aqui, ó... Ele vai fazer a instalação dele. E aí nós poderemos já testar a partir da próxima aula. Então, aqui eu vou deixar o reply. E aí E aí Abertura